A polícia continua investigando o que pode ter acontecido com um idoso encontrado morto dentro de casa no bairro Vila Parque, Bituruna, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com as mãos amarradas e um pano tampando, aliás, tapando, a gente fala tampando, mas é tapar, né? É, estava tapando a cabeça. Falamos desse caso ontem aqui no Balanço Geral, agora o Ivan Duarte e José Luiz Ramos trazem a reportagem completa aqui, pode balançar. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Paulo Roberto Soares da Silva, de 65 anos. A irmã dele disse que há 15 o idoso morava sozinho no bairro Vila Parque, Bituruna. Ela ressaltou que ele não tinha desavenças que pudessem motivar o crime. O dia a dia dele era tranquilo, ele trabalhava, mexia com o baixo pedreiro e também ele era um rapaz tranquilo, bebia as bebidas dele, mas mal querendo, acho que nunca vi falar quietinho aqui, mas ele era um rapaz tranquilo, graças a Deus foi tranquilo, nossa família toda. O seu Antônio Anoro foi quem acionou a Polícia Militar. Ele é vizinho da vítima e sentiu a ausência dela devido ao silêncio que estava no ambiente onde ela morava. É porque eu dei falta dele, né, assim, estava calado, sempre chega no terreiro ali, escuta ele tossir lá dentro, quando acendia a luz, sempre ele via que a gente estava no terreiro, ele estava tossindo lá dentro, e sabia que ele estava deitado, né. Aí eu cheguei, não estou vendo tossido nenhum, Antônio eu não vi. Antônio chegou a pedir que colegas fossem verificar se estava tudo bem com Paulo Roberto. Você podia chamar o outro amigo do seu ali, ó, e subir lá em cima, que eu lavo lá embaixo, e eu não posso ver isso agora, você podia ver esse negócio lá. O corpo foi encontrado nesta casa. De acordo com a Polícia Civil, havia um pano tampando um ferimento na cabeça da vítima. A residência estava intransitável para os policiais, porque continha muito entulho no local. A causa da morte ainda é um mistério. A perícia da Polícia Civil esteve no local, e em seguida o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Aí a perícia vai determinar algumas outras coisas, né, e quem tem informação, que viu o movimento ou coisa diferente vai passar aí para as forças de segurança, né.